Olá pessoal, hoje no tutorial de VIR vocês vão ver como jogar Exit, esse jogo aqui repleto de enigmas. Exit é um jogo que só pode ser jogado uma única vez, tendo em vista que para solucionar os enigmas nós vamos cortar, escrever e rasgar os componentes, isso mesmo, o que conta é a experiência do jogo. Exit é uma série de jogos de resolução de enigmas e todas as suas caixas tem um nível, que vai desde o nível principiante até o nível avançado. Mas fiquem tranquilos que neste vídeo eu não vou dar nenhum spoiler, eu vou mostrar apenas as regras em comum entre todas as caixas. Dentro da caixa então nós vamos encontrar o manual de jogo, o disco que nós vamos solucionar os enigmas, componentes que nós não podemos abrir em hipótese alguma apenas se o jogo assim mandar, conforme está dizendo aqui. Nesta caixa vamos ter esses componentes aqui. E o que é em comum com todas as séries Exit é justamente este deck. O deck então já vem com este aviso que a gente não pode ver o conteúdo de nenhuma das cartas a menos que o jogo peça. Então tanto na parte da frente quanto no fundo do deck nós temos essas cartas. Nós devemos removê-las, com cuidado para não ver nenhum dos conteúdos do baralho. Então a gente deve separar as cartas por tipo. Nós vamos ter as cartas de enigma, no caso nessa caixa é apenas uma carta. As cartas de resposta que são numeradas em ordem crescente, então a gente vai separar elas aqui. E cartas de ajuda que são as pistas do jogo. Cada enigma ele é identificado por um símbolo. No caso o primeiro enigma vai ser dessa bolinha, depois esse sinal de mais e assim por diante. Ele sempre vai ter uma primeira pista, uma segunda pista e a terceira já é a solução do nosso enigma. Como mencionado, todos os demais componentes que a gente encontrar na caixa nós vamos deixar de lado até que o jogo peça para que a gente pegue esse material. E também vamos pegar aqui o disco de resolução de enigmas. E também separe um cronômetro para ver quanto tempo vai levar para solucionar os enigmas. Então o que nós devemos fazer é pegar a carta de enigma. A gente vai então ver o que ela está pedindo. Obviamente vocês não estão vendo. Eu não vou expor o que está dizendo aqui na carta. E vamos tentar solucionar aquele enigma. A gente vai identificar qual é o enigma que vai estar sendo pedido ali. E a gente vai ter que achar uma sequência de números. Se a gente pegar aqui o enigma da bolinha e a gente, por exemplo, fizer... A gente vai fazer aqui uma sequência. Quando que seja essa sequência que a gente tem achado. A gente vai ter que pegar a carta de número 30 aqui nas cartas de resposta. Então existem três possibilidades de carta. Nós temos uma carta que mostra um X. Isso quer dizer que a resposta está errada e devemos voltar esta carta para o baralho. Nós temos essas cartas aqui que informam que o código pode estar correto. Então ele pede para que a gente pegue uma determinada numeração de carta. E também nós temos a carta quando a gente acerta o enigma. Que então vai pedir para a gente fazer mais alguma coisa para descobrir o próximo enigma. Caso a gente esteja tendo muito problema para conseguir resolver aquele enigma, nós podemos então utilizar as cartas de ajuda. A primeira pista, ela é sempre uma pista bem vaga. A segunda já é uma pista um pouco mais direcionada. E a terceira carta já é de solução. Se usadas as pistas, nós devemos deixá-las de lado, porque elas vão contar como tempo negativo no final do jogo. O jogo se encerra assim que nós solucionarmos o último enigma. E nós vamos saber disso porque as cartas vão dizer que nós terminamos todos os enigmas. E no manual vem aqui a tabela de estrelas de acordo com o tempo que levou para solucionar todos os enigmas e as cartas de ajuda. Então é só ver quanto tempo vocês levaram, quantas cartas foram necessárias e ver a quantidade de estrelas que o grupo vai levar. E é assim que se joga Exit. Lembrando que podem ter variações entre as caixas, mas, resumidamente, as regras são essas. Então se inscrevam no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!